Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira por agentes da Polícia Civil de Tapes. Com eles foram encontrados cinco buchas de maconha e um Playstation, além de diversos jogos. Segundo informações, uma casa teria sido arrombada no fim da tarde do domingo, 15 de janeiro, na rua Cidia Jardim, de onde os objetos foram furtados. Na manhã de hoje, os policiais se deslocaram até uma outra residência, na mesma rua, onde encontraram aparelho de videogame e também a droga. O nome dos indivíduos não foi divulgado, eles foram presos por tráfico de drogas e receptação. Eles foram encaminhados para o presídio, onde permanecerão à disposição do judiciário. Música Música